Quem é mais provável de ser talarico? Maria Nicole. Quem é a natural das duas? Eu. Sério? Tchau, tudo, tudo, tudo. Ela já foi com o garoto que você queria. Oi? Ela já ficou com o garoto que você queria. É verdade. Para, eu vou te bater. Foi o seguinte. Eu, antes de namorar, eu tinha meus contatinhos, né? Aí ela casou. Comecei a namorar. Eu juro pra vocês, gente. Todos os meus contatinhos que eu tinha. A minha irmã ficou, já paquerou. Caraca, Nicole. A maioria, mano. A maioria. E aí, quando eu tinha... Acho que não era pra perceber que não... Tem o mesmo gosto de menina. Pega gêmeo, tá ligado? Não tem problema. E é isso, né? E depois que a gente ficou solteira, tanto eu quanto ela... Meu... Mas eu percebi muito isso. Quando eu namorava, a Gabriela ficava pegando todos os meus contatinhos. Aí, quando eu terminei, ele falou assim... Olha, o jogo mudou. Tu não vai ficar mais com essas pessoas. Agora só eu brincar. Pode. É muito, mano. A Nicole veio. Isso pode, isso não pode. E eu falei, oxe, era meu antes. Não, e essa? É, tipo, é muito assim. A gente é muito boa com isso. É, eu falei isso. O jogo mudou. O Gabriel falou, ó, o jogo mudou. Agora, esse aqui pode, esse aqui não pode. Mas vocês dividem bastante. É, tipo, se eu não me importo, eu não me importo, né? É porque eu sou muito ciumento. Eu e o Gabriel, tipo... O Gabriel mais boiola. É porque tem pessoas e pessoas. O Gabriel fala, tem pessoas e pessoas. Mas é, tá certo. Tem pessoas que eu me importo, tem pessoas que eu não me importo. Exatamente. Tem pessoas que eu faço questão e tem pessoas que eu falo. É tudo questão... É tudo questão... É tudo questão... De equilíbrio. De equilíbrio. De afinidade. De afinidade, tal. É questão de afinidade. É questão de afinidade.